A Ford lançou um serviço inédito de desinfecção de veículos que começa a ser oferecido aos clientes na sua rede de concessionárias. O foco principal é na segurança e prevenção de doenças transmissíveis, em particular a família coronavírus. O serviço é feito com produto de uso profissional registrado na Anvisa, de ação comprovada contra bactérias, fungos e vírus, testado e aprovado para aplicação dos veículos da marca. A desinfecção dos veículos faz parte de um novo programa chamado Ford Clean, que traz também outro pioneirismo, a primeira certificação entre as montadoras com padrões de higienização e atendimento seguro aos clientes para a rede de concessionárias. A desinfecção dos veículos da marca. Esse desinfetante foi homologado pela engenharia da Ford e tem total compatibilidade com os materiais empregados nos nossos veículos, como por exemplo, partes pintadas, cromados e até couro. Música 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 Desenvolvemos 15 padrões de higienização e atendimento ao cliente para que os concessionários se utilizem como se fosse um guia prático, uma cartilha para que eles sigam esses passos no seu dia a dia agora nessa retomada das atividades. Esses padrões, esses padrões, eles se dividem em três diferentes padrões, os padrões gerais, os padrões de vendas e os padrões de serviço, para que você tenha uma uniformidade em toda a rede de concessionários no Brasil. Música 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 Música